A palavra do nosso Deus. É fato de que nós estamos vivendo numa época, aqui no Brasil, de um evangelho muito açucarado, um evangelho muito light, um evangelho muito fácil de se abraçar, um evangelho que apenas traz prosperidade para as pessoas, que cura as enfermidades e cessa todo o sofrimento humano. É verdade que o Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade, é o Deus que cura nossas enfermidades e é o Deus que pode fazer cessar os sofrimentos que enfrentamos nesta vida. Mas, dando uma olhadinha com toda sinceridade para as Escrituras, nós entendemos que o caminho do cristão é o caminho do seu Salvador. E o nosso Salvador, considerado nas Escrituras como servo sofredor. Então, é pregado, muitas vezes, um evangelho de porta larga, que aceita todo mundo, que pode vir, e aqui, Deus é amor, e Ele aceita você do jeito que você é. Que Ele é amor, e que aceita você do jeito que é. As Escrituras também nos afirmam isso. Mas a Bíblia também fala outras coisas, que, às vezes, nós temos receios até de falar, para não ser considerado politicamente incorreto. Mensagens como essa, que eu acabei de ler registrado aqui, não talvez cabem mais na nossa época. Porque falar de um caminho estreito, de uma porta apertada, de algo que não é fácil de realizar, são poucos que ousam empregar um evangelho assim, porque talvez é uma mensagem que não vai atrair muita gente. É um evangelho que vai assustar. Talvez a pessoa vai dizer, não, se for assim, eu não quero. Aliás, o Senhor Jesus era desta maneira mesmo. Ele pregava de maneira a complicar o caminho para as pessoas. Ainda que Ele disse que Ele é o caminho. Mas é um caminho, meus irmãos, de dor, de aflição, de perseverança até o fim. Então, Ele falava de coisas extremamente responsáveis na questão do reino de Deus, não do reino deste mundo. O reino deste mundo é a multiplicação dos pães que enchem a barriga das pessoas. Apenas. O reino de Deus é comer da carne dEle, beber do sangue dEle, que isso tem a ver com a vida eterna. E isso as pessoas não gostam muito. Eu estou parafraseando o que Ele mesmo disse. Quando Ele multiplicou os pães, alimentou uma multidão. E todo mundo queria comer o pão. Aquele pão com peixe. Mas quando Ele falou do verdadeiro alimento, aí o povo começou a... Até os discípulos questionaram. Se o Senhor Jesus continuar com esse sermão, não vai atrair muita gente para o nosso grupo, não. Parece que Ele ouvindo o que os discípulos estavam dizendo, falou e vocês? Se quiserem ir embora, também podem ir. E aí Pedro dá aquela palavra que ficou marcada. Só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, o que eu tenho aqui hoje, nesta noite, para os nossos corações, meus irmãos, são palavras de vida eterna. Então, eu quero titular a mensagem desta noite, como vocês já viram aí no texto, né? O Entrar Pela Porta Estreita. A mensagem desta noite é um convite. E um convite para que nós entremos por uma porta. E esta porta é estreita. E, meus irmãos, isso só é possível porque o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vive. Porque senão não teria sentido eu falar nesta noite sobre porta estreita aqui. A melhor notícia que o Evangelho traz ao homem pecador é exatamente esta. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que, agora, Deus perdoa livremente. Acabamos de cantar esta verdade aqui. O nosso irmão que conduziu a liturgia leu aqui os salmos que retratam esta verdade. Deus está pronto, meus irmãos, a nos receber pecadores que somos. Porque Cristo, na cruz do Calvário, sofreu, morreu pelos nossos pecados e levou sobre si a nossa culpa. Já agora, hoje, aqui, nenhuma condenação há. para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, Deus oferece gratuitamente aos pecadores a salvação como um dom recebido pela fé. É isso que a Bíblia diz. Todavia, ou entretanto, muitas pessoas continuam sem receber esta graça. sem receber a salvação como um dom da parte de Deus. Por quê? É óbvio, nós temos dificuldade com algo que é de graça. Muitas pessoas pensam que talvez seja uma coisa automática. Talvez, não sei se aqui possa haver alguém, só pelo fato de ter nascido dentro de uma família cristã, então, filho de crente, crentinho é. Aliás, nós, os pais, fazemos isso com o nosso filho. Nós ensinamos eles no caminho do Senhor, para que quando eles crescerem não se desviem. É o que a Bíblia diz. Mas a história está aí para mostrar que muitos pais de crentes ensinaram seus filhos desde pequenininhos e quando eles cresceram eles foram embora e morreram longe do caminho do Senhor. A promessa não se cumpriu? É porque muitas vezes as pessoas acham que algo é alguma coisa bem automática. Bom, se eu estou inserido aqui, então, eu sou crente também. Ou, de alguma forma, só de fazer parte no congregar pura e simplesmente congregar, já é, já foi alcançado pela graça. E existem outros que consideram porque é uma dádiva e um dom, como eu disse aqui, pode ser aceito de qualquer maneira. não há exigência, eu posso aceitar a hora que eu quiser, eu posso vir como eu quiser, eu posso entrar na presença do Senhor como eu me sinto. Há outros que confundem talvez a salvação como uma experiência religiosa qualquer. Tive uma visão, tive um sonho, então, identificou que isso é, então, a graça de Deus. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso porque o texto que eu acabei de ler para vocês, o Senhor Jesus nos ensina a necessidade de haver esforço para entrar pela porta estreita. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simplesmente que eu tomo uma decisão por mim mesmo e faço. Olhem de novo aí o versículo 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É claro, meus irmãos, que o Senhor Jesus não está aqui dizendo, e eu quero destacar isso aqui muito bem, que a salvação aqui é pelo esforço humano, pelo mérito, pela capacidade que eu tenho de me esforçar apenas pessoalmente. Não é disso que o Senhor Jesus está tratando, e eu vou tentar mostrar para vocês. O que o Senhor Jesus diz aqui, ao decorrer da exposição, eu vou tentar mostrar para vocês, é que nós como cristãos que estamos aqui nesta noite, devemos, meus irmãos, encarar esta verdade que ele acaba de dizer, a questão da salvação como graça, como a maior necessidade da nossa vida. Eu sempre costumo dizer que quando eu subo ao público para pregar, eu prego como se fosse o meu último sermão. E eu falo isso porque eu não sei se eu terei o dia de amanhã ou o domingo que vem para pregar novamente. E eu também não sei se eu voltarei a ver vocês novamente. Então, sempre é uma urgência como está posto aqui no texto, é pensar nesse assunto com a maior seriedade da nossa vida, com aquilo mais importante. que ser salvo é mais importante do que comer, beber e vestir. Porque o que importa o homem é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Daí, então, do nosso Salvador dizer desta maneira, meus irmãos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. e quem gosta de estudar um pouquinho as línguas originais, o esforçar no grego aqui é uma atitude de alguém que mede um esforço mesmo, um empenho de suar a camisa, de você chegar a ponto de, não a exaustão, mas de agonizar. a palavra no grego aqui é agonizomai, se eu proferir, que vem a palavra no português que nós temos agonizar. É aquele esforço que a pessoa faz que chega ao ponto de que ela está quase perdendo as forças, mas ela começa ainda a empregar um empenho de esforçar com agonia. Esse é o sentido que o Senhor Jesus usa a palavra aqui. E Lucas colocou de uma maneira tão veemente para nós. é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, se esforcem com agonia. Não pode ser uma coisa fácil. O irmão conduzindo a liturgia aqui abriu o culto dizendo, hoje é o dia do Senhor. Por isso estamos aqui. É uma verdade. Mas preste atenção que é dia do Senhor, não é hora do Senhor. Porque nós temos a ideia que o domingo, o dia do Senhor é esse momento aqui. Então aqui nós estamos nesse serviço santo para o nosso Senhor, no dia do Senhor. Acabou o culto, acabou o compromisso com Deus, eu não penso mais nada, eu entro no carro, dirijo do meu jeito, vou para casa, trata minha esposa, meus filhos. Não, meus irmãos, é dia do Senhor, o domingo, o dia de descanso das nossas outras atividades que nós fazemos também para o Senhor, mas o domingo é consagrado ao Senhor, não é só o horário do culto. E para fazer isso, meus irmãos, não dá para fazer de qualquer maneira. Tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação, um empenho, então esforçar. E aqui no texto que eu li para vocês, meus irmãos, o Senhor Jesus nos dá várias razões pelas quais nós devemos empenhar esse esforço, são efeitos desta agonia em relação à nossa salvação, à nossa salvação. Então vamos lá, por gentileza, e eu quero tirar algumas lições aqui. Primeiro, eu aprendo com o que o Senhor Jesus disse aqui, que eu tenho que me esforçar porque ser só curioso não basta. Curiosidade, para as coisas de Deus, meus irmãos, não salva ninguém. Curiosidade não traz salvação. Se você der uma olhadinha no versículo 23, olha comigo aí o texto. Aqui nós temos uma pessoa que nós não sabemos quem é que o Senhor, o versículo 22 diz que o Senhor Jesus está passando por cidades e aldeias, ensinando, esse era o ministério dele, saia andando, pregando o evangelho do reino, chamando as pessoas ao arrependimento. O versículo 22 diz que num dado momento alguém, sabemos quem, lhe perguntou, o Senhor, são poucos os que são salvos? Curioso, né? Não sei se ele estava numa reunião e alguém pediu a palavra, talvez o Senhor Jesus falando de salvação, graça, maravilhosa graça, e alguém faz esta pergunta. Ela queria saber se era muita gente que ia para o céu ou pouca. Do jeito que ele estava sendo perseguido, as autoridades já estavam no encalço dele, como é que é esse negócio de ir para o céu que o Senhor está anunciando aí? E meus irmãos, a resposta do Senhor Jesus aqui foi mais ou menos assim. virou para aquele cidadão, não sei quem é, por que é que você está me perguntando isso? É mais ou menos isso. Você tem que se esforçar para entrar, por entrar pela porta estreita. Foi assim, na lata. Como que dizendo? Só curiosidade não vai lhe salvar. Se você está com desejo de salvação, só perguntar por salvação não basta. Meus irmãos, tem muita gente que está na igreja e só é curioso. Só quer saber. O que precisamos saber é fato. Mas curiosidade? Ah, meus irmãos, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo uma época, especialmente a igreja presbiteriana, nós somos de tradição reformada, quantas pessoas estão sendo despertadas para a teologia reformada porque estão lendo e que estão vindo para a nossa igreja, mas eu percebo que estão vindo por curiosidade. Só quer saber como é que é. É claro, o misericórdia do Senhor é tamanha que ao saberem quando se explica as escrituras e aí o Espírito Santo age. Eu sei disso. Como Deus fez com Lídia quando Paulo passou lá explicando o reino. Como o Senhor Jesus mesmo fez com aqueles dois a caminho de Emmaus explicando as escrituras para eles. eu sei disso, meus irmãos. Mas tem muita gente curiosa. Tem interesse pelas coisas do reino de Deus. Quer saber mais a respeito do Evangelho. Mas só curiosidade e interesse intelectual pelas coisas do reino de Deus não basta. Então, talvez aqui a primeira lição que eu tiro é essa. Eu falo isso porque nós, estudantes de teologia, somos assim. Nós queremos investigar, somos curiosos e só isso não basta, meus irmãos. Precisamos ser zelosos, mas só isso não basta. Segunda lição que eu quero tirar com vocês aqui ou apresentar que eu vejo no texto aqui, meus irmãos. A razão pela qual é necessário se esforçar e agonizar se assim o for é porque a porta que leva ao reino de Deus é como está aí, estreita. Olha o versículo 24 novamente. respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Já disse o Senhor Jesus, podia ser mais amável, podia ter respondido de uma forma mais doce, mais fácil. Ah, meus irmãos, o reino de Deus, o alvo no reino de Deus não é rebaixado, é perfeição. Ser santo não é coisa fácil, meus irmãos. e o padrão é este, o alvo que nós temos que atingir é este, santidade plena, ser de santo, porque vosso Pai é santo. Como, meus irmãos, nós vamos ser santos como Deus? É algo que a gente não vai atingir nunca, mas não há nenhum padrão menos do que isso. Então, as coisas de Deus, meus irmãos, não podem ser rebaixadas, nós não podemos açucarar aquilo que o Senhor Jesus deixou muitas vezes como amargo. Não é fácil, conversa com, claro que não dá mais, com os nossos irmãos no primeiro século, pela história, para você ver só, se era uma coisa fácil ser cristão, reunir como nós estamos reunidos aqui. eles até poderiam reunir, mas debaixo de apreensão, se pegar, vão todos para a fogueira, para o martírio, martírio. Então, nós temos esta verdade apresentada aí, a porta é estreita, por que, meus irmãos, é estreita? porque uma porta larga, a gente entra de qualquer maneira, uma porta larga, a gente faz do jeito que quer, entra despreocupado, meus irmãos, uma porta estreita, que só entra uma pessoa, não entra mais nada, isso não é coisa fácil, é o chamado passa um, sabe quem mora no interior, sabe como é que faz aquela, e aí tem, só passa um, e às vezes tem arame ainda, farpado, você passa lá, e ainda te arranha, te machuca, é mais ou menos isso daqui, meus irmãos, é por isso que ele exige essa agonia, ele exige esse esforço para entrar, porque a porta é estreita, é um por um, a porta é estreita porque as condições, escuta isso daqui, que são exigidas por Deus, para que o homem se salve, estão acima da nossa capacidade, ninguém consegue se arrepender por si só, ninguém consegue salvar por si só, alguém já disse que é mais fácil você atravessar o oceano pacífico todo num barco de papel do que um homem se salvar por ele mesmo, o que Deus nos exige pela sua palavra, meus irmãos, é tão claro, ele exige arrependimento, falando isso aqui na escola dominical, ele exige que cremos somente nele e mais ninguém, que tenhamos ele em amor supremo, superlativo, meus irmãos, a exigência do Senhor Jesus de amor a ele, supera o mais terno amor na terra, que é o amor familiar, se você amar a tua mãe, o teu pai, o teu filho, a tua mulher, mais do que ele, você não é digno dele, mas se parasse aí, o que pode ser que a pessoa fale, ah, eu amo o Senhor mais do que a minha esposa, minha esposa, é uma megera, eu amo mais do que a minha mãe, do que isso, mais do que meus filhos, que são rebeldes, mas ele disse, se você amar a você mesmo mais do que ele, você não é digno dele, é o que ele dizia, meus irmãos, você é porta estreita, ou não é, eu não preciso de um esforço para poder ter esse amor, amor é mandamento, não é sentimento, eu não posso esperar sentir, amar, para amar, porque eu não vou sentir, é uma decisão, é um esforço, eu amo, por decisão, então, o caminho de acesso a ele, não é fácil, não é fácil, meus irmãos, quem é capaz de fazer essas coisas, parece que o Senhor Jesus complicava a vida das pessoas que queriam vir a ele, uma vez, o grupo queria seguir, ele falou assim, olha, você tem certeza, as raposas tem os seus coveios, as aves tem os seus rios, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, eles querem vir, porque se vier, é para lançar a mão no arado e não pode olhar para trás, daí, meus irmãos, a ideia de agonia, de esforço, de buscar com intensidade, porque o que está em jogo é a nossa alma, por isso que, talvez, essa mensagem para você que está aqui é para fazer você pensar mesmo, a porta é estreita porque nós temos inimigos, inimigos poderosíssimos, ferozes, que nos impede de entrar nesta porta, além da porta ser estreita, nós temos inimigo que quer nos desviar desta porta, o diabo é um deles, o diabo sabe que a porta é estreita, não é fácil e ele quer fazer você não passar por essa porta estreita, e paz em vocês, fazendo você sentir que está dentro, é o filho perdido dentro de casa, lembra da parábola lá do pai amoroso, do filho pródigo, que estava dentro de casa, achando que estava tudo bem com ele, mas estava em crise, o diabo é assim, meus irmãos, ele nos ilude com falsas noções, a respeito do pecado, nós pensamos assim, não, está bom, domingo participei de um culto, teve um momento de confissão de pecado, eu já confessei o meu pecado, então olha, do jeito que eu participei daquele culto, dá para uma semana, eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados amanhã, meus irmãos, arrependimento é contínuo, é todo dia, nós somos calvinistas, reformados, luteranos, por assim dizer, depois leiam as 95 teses de Lutero, qual é a primeira tese, quando ele afixou lá na porta da igreja, o que é que ele diz, qual é o estado que nós devemos viver todo dia, ou diariamente, é o estado de penitência, de reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, de pecadores, nem deixar só a parola do culto de pedir perdão, pedir perdão, então, meus irmãos, não podemos diminuir a gravidade dos nossos pecados, jamais, jamais, por isso é que nós vez ou outra falamos deste mal que ainda está impregnado em nós, não podemos negar que os nossos pecados merecem castigos, então o diabo usa todos os recursos para nos afastar de entrar no reino de Deus, ele vai dizer que você não é digno, ele vai dizer, está vendo aí, pecou de novo, você não já tinha confessado esse pecado? Como é que você está fazendo de novo isso daí? Por isso o Senhor Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, meus irmãos, a porta é estreita porque o nosso coração é corrompido, isso quem diz é o sábio em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece direito, bom, mas ao cabo dá caminho de morte, parece, é boa intenção, parece que eu estou fazendo a coisa certa para agradar a Deus, mas o nosso coração nos engana, meus irmãos, o nosso coração é corrupto, ele engana com boa intenção, vocês lembram de usar? Quando Davi mandou trazer aquela arca e a arca no carro de boi, os bois tropeçam e de repente a arca vai cair, usar, com boa intenção, querendo segurar a santidade de Deus, põe a mão na arca, vocês lembram o que aconteceu? Por isso que o Senhor Jesus disse, esforçaivos, porque nós temos inimigos do lado de fora, o diabo, inimigo do lado de dentro, o nosso coração enganoso, por isso que a porta é estreita, meus irmãos, é estreita, então, nós não podemos deixar de pensar desta maneira, quem somos nós diante desta tão grande salvação que nos foi dada, não podemos negligenciá-la, como diz o autor aos hebreus, uma outra lição que eu quero tirar com vocês aqui, ainda está no versículo 24, olha aí por gentileza, eu nem combinei o horário com o Elvis aí, mas eu vou indo aqui, talvez a exigência do Senhor Jesus aqui de se esforçar, é porque muitos, o versículo 24 diz isso daí, olha comigo o finalzinho lá, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, quando eu li isso aqui a primeira vez, então é algo que multidões irão querer vir, vocês perceberam que curiosidade não basta, mas meus irmãos, só procurar também me parece que não basta, porque a gente pode falar assim, não, a pessoa não é curiosa não, ela está procurando também, é entrar pela porta, tá bom, mas me parece que o Senhor Jesus está dizendo, não basta, não basta, só procurar não basta, você tem que se esforçar, você tem que dizer, é meu dever, é o compromisso que eu assumi, foi o voto que eu fiz, fazer disso a coisa mais séria da sua vida, tem gente, meus irmãos, que procura, mas procura assim, de domingo a domingo, porque é o dia do Senhor, então Senhor, eu vou procurar entrar, e aí eu vou me dedicar, Senhor, eu vou confessar o meu pecado, eu vou te adorar, Senhor, eu vou dizer que o Senhor é o Senhor da minha vida, mas só no domingo, e isso quando vem para a reunião, tem gente que procura entrar, mas procura assim, só quando dá, a semana foi dura, eu sei Senhor, que o dia é do Senhor, mas não dá Senhor, o Senhor só sabe, eu estou cansado demais, não dá, não dá, talvez Senhor, na próxima, aí eu estou lá, tem gente que procura entrar, mas sobre determinadas condições, quem é que vai pregar, quem é que está no louvor, quantas pessoas estarão lá, não, eu vou, mas o marido vai, a esposa vai, quem é que vai estar lá, ah, meus irmãos, não é este tipo de procura, que vai levar, quem quer que seja para o céu, não é, não é, muitos procurarão entrar, e não poderão, está aqui no texto, é o Senhor Jesus que disse, e não é por causa do decreto de Deus, porque nós estamos tratando aqui da eleição incondicional, da predestinação, não tem nada a ver com esse texto aqui, muitos procurarão entrar, e não poderão, meus irmãos, porque não procuraram no lugar certo, não procuraram da forma correta, não procuraram com a intenção exigida, mas foi talvez uma procura apenas intencional, passageira, que de fato não lhe custou nada, foi algo fácil de se fazer, não comoveu, então, a porta é estreita, porque existem muitos que procuram, então não se encante com a multidão, abençoada é aquela denominação que você passa e vê aquela multidão lá dentro, que pensam, muitos procurarão entrar, muitos, não poucos, mas ainda aí, continuando aqui, a necessidade do esforço, meus irmãos, que muitos não entrarão, é para fazer a gente pensar, nós que estamos aqui hoje, e eu falo por mim, é para fazer a gente fazer um alto exame e dizer, se muitos procurarão entrar e não conseguir, irão conseguir, qual é a prova que vocês que estão aqui tem, de que vocês já estão dentro, o que é que garante que vocês não estão dentro daquele grupo, muitos que procuram entrar e não entrarão, qual é a evidência que vocês têm, para e pense isso aí um pouquinho, é por isso que o Senhor Jesus diz, agonize, se esforce, e como que eu sei a diferença, são perguntas que nós podemos fazer por texto isso aqui, a diferença é que alguns são furiosos, estão procurando e outros estão se esforçando, outros estão agonizando, fazendo disso a coisa mais importante da sua vida, independente das circunstâncias externas, e eu cito aqui, vocês não conhecem, mas o pastor Manuel está aqui, minha família também sabe disso, eu tenho uma ovelha, que todo dia eu clamo a Deus pela vida dela, estava bem, Wanda, trabalhadora na igreja, participava na SAF, aula na escola dominical para as crianças, uma mulher ativa na igreja, de repente foi diagnosticada com uma doença degenerativa, prendeu ela numa cadeira de roda, numa cama, mas com o cérebro intacto, ela não consegue falar, só mexe com os olhos, com os olhos, ela diz para os filhos, eu quero adorar o meu Deus com meus irmãos na igreja, e meus irmãos, se tem algo que mostra agonia e esforço é a Wanda sendo levada para a igreja numa cadeira de roda com o aparelho apitando ali a ponto daquela mulher morrer na igreja, que esforço que os filhos fazem para tirar ela da máquina que fica ajudando a respiração dela, tira, põe na cadeira de roda, põe no carro, chega na porta da igreja, tira do carro, põe na cadeira, sobe para ir para a igreja, capa o cu, põe no carro, meu Deus, às vezes ela fala, Wanda, não venha no culto, mas ali está a prova de que ela não é curiosa e que não está só procurando, ela está se esforçando, mesmo na limitação da saúde, e quantos de nós com carro na garagem, com gasolina, com dinheiro na conta, com saúde, ah, hoje não, é porque talvez só é curioso e só está procurando, não está se esforçando, essa é a exigência mesmo, mas vamos lá para o texto, senão a gente fica aqui na vida toda, é uma mensagem exortativa, mas é para fazer a gente pensar, que eu não sei se eu voltarei a ver vocês, eu não sei, eu não sei, eu lembro aqui do meu querido, saudoso irmão, João Macedo, um diaco, emérito, trabalhador na igreja, aniversário de 30 anos da nossa igreja, acho que é 30 anos, ou 28, nem lembro, igreja lotada, maravilha, João Macedo, feliz da vida, aquele dia um pregador foi convidado a pregar, e no final, João Macedo chegou perto de mim, me deu um abraço, falou, pastor, estou feliz de ver essa igreja do jeito que está, no domingo à noite, vai para casa com a esposa, só ele e a esposa, vem e dorme, os dois, de manhã, irmã Eulia acorda, olhou no relógio, viu que passou o horário de João Macedo, levantar, mas ela levantou, deixou ele mais um pouquinho lá, preparar as coisas, e voltou para achar para ele, quando ela põe a mão nele, ela está duro e gelado, que desespero foi para a nossa querida irmã Eulia, até hoje, ela tem sequelas daquele impacto, e João Macedo acordou nos braços do Senhor na eternidade, Rebrando Manuel deve lembrar disso, ah, meus irmãos, se eu soubesse que seria o último abraço que eu iria dar naquela ovelha amada, eu teria apertado um pouco mais, eu teria ficado com ele um pouco mais, mas eu não imaginava que naquele culto seria o último culto dele no nosso meio, por isso, talvez, é para fazer você pensar hoje, é estreita a porta, mas ainda é uma porta aberta para você, olha comigo o versículo 25 a 27, por gentileza, é necessário você se esforçar porque a porta não estará aberta para sempre, ela vai fechar, ela vai fechar, olha aí o versículo 25 a 27, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós, do lado de fora, começar-se a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossa rua, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, meus irmãos, que coisa, o Senhor Jesus aqui se compara a um homem sábio, preste atenção aqui na analogia, que numa cidadezinha, talvez cercada, ele foi até lá na praça e sentou lá na praça, imagina aqui, uma praça, ele vai lá, senta lá na praça e começa a ensinar, eu me lembro aqui, em vereador do Manuel, lá de Igaratinga, visitando a cidade, sentamos lá na praça e começamos, conversar, falar das coisas de Deus, cantar louvores, e está lá, ele começa a falar das coisas do reino de Deus, e convidando todos que fossem com ele para a sua casa, participar de um banquete que ele já tinha preparado, aqueles que estivessem interessados nas coisas de Deus, poderiam vir, então ali, meus irmãos, ele na praça, convidando todos, ensinando as coisas do reino de Deus, só que aí, então, ele se levanta, entra para casa com os que, aqueles que ouviram e creram e foram com ele e ele entra e fecha a porta, ele está lá dentro, dando uma festa, só que agora, a próxima cena, é que nós temos alguém, depois que ele fechou a porta, começa a bater do lado de fora, só que a porta já está fechada, vocês entenderam o que está sendo dito aqui? o Senhor Jesus está querendo dizer esforce por entrar, porque vai ter uma hora que o dono da casa vai fechar a porta, meus irmãos, esta mensagem está tão sumida dos púlpios, está tão fácil a gente convidar e dizer, não, venha você, Jesus vai te fazer bonito, se você é feio, se você é pobre, ele vai te fazer rico, e aquelas coisas, venha, venha, e tem lugar para mais um, tem meus irmãos, mas, não é de qualquer maneira, ser cristão não é uma coisa fácil, não é um clichê, ser cristão não é praça de alimentação, não é praça de shopping, a porta aqui, é a porta da oportunidade mesmo, Isaías 55, versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, então, perceberam, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus diz aqui, esforçai-vos, é num tom de urgência, algo que você tem que pensar com a maior necessidade da sua vida, como mais do que comer, beber, vestir, repito, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, não demorem, letra de um hino nosso aí, meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, então, não demore, não espere mais, resolva essa questão da sua alma, nesta noite, é hoje o dia da oportunidade, porque talvez a palavra é louco, esta noite, pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade, isso daqui é para o dia do juízo, meus irmãos, no dia do juízo, isso vai ficar tão evidente, quem de fato é o velho, quem não é, porque muitos, que procuraram entrar naquele dia, vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, nós até expelimos demônio, não desconheço, e aí, para a gente encerrar, olha comigo o versículo 28, também é no perfil, é necessário você se esforçar, porque o destino dos que não entram, é terrível, meus irmãos, versículo 28, diz assim, ali haverá choro, e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, e todos os profetas, mas vós, lançado fora, eu fico imaginando a cena, que o Senhor Jesus mesmo, que contou daquele rico, depois que morreu junto com o Lázaro, o mendigo, o rico no lugar de tormento, desesperado, talvez lembrando, quantas oportunidades eu tive, quantos sermões eu ouvi, quantas instruções me deram, e eu não dei ouvido, eu achei que aquilo tudo era balela, e agora estou aqui, e aí o registro lá nos assusta, porque ele está dizendo, pai Abraão, deixa eu sair daqui, para ir lá avisar os meus irmãos, eles também não venham para cá, vocês lembram do registro lá, está posto um abismo, não tem mais jeito, você teve a sua oportunidade, agora eles estão lá, que ouçam os profetas e Moisés, mas a porta meus irmãos, é estreita, versículo 29, esforçai-nos, porque a recompensa, meus irmãos, é prometida aqui, aqui é que está a grande lição para nós, versículo 29 diz assim, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e tomarão lugares, à mesa do reino de Deus, aqui está, reverendo o Manuel, o desejo nosso de fazer missão, porque nós sabemos, que há uma promessa, de que podemos ir, porque eles virão, e virão dos quatro cantos, do norte, sul, do oriente e do ocidente, e assentarão a mesa, e vocês viram no versículo 28, tem algo aqui que nos assusta, o reino de Deus, está dito aí, nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, isso significa, que o nosso Deus, não é Deus de mortos, é Deus de vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso significa, que eles tombaram, para essa terra, mas estão vivos, na presença dele, então não tema a morte, não tema a morte, e, versículo 30, contudo, há últimos, que virão a ser primeiros, e primeiros, que serão últimos, eu não sei, nós estamos no século 21, talvez nós, sejamos os últimos, talvez, já vai aí, para quase dois mil anos, do ocorrido, quase dois mil anos, que o nosso Senhor Jesus, ressuscitou, e abriu a porta do reino, para pecadores, como eu, e como vocês aqui, ou podemos ser os primeiros, porque para Deus, não há aqui, uma questão de tempo, ele é atemporal, por assim dizer, a questão é, a porta ainda está aberta, a porta da oportunidade, então Deus ainda, continua chamando, talvez a mensagem aqui é, venha para Jesus, talvez você possa estar pensando, se não, o pastor está me chamando, para a igreja, não, a igreja é o local, que o povo, se reúne, a construção, para adorar o Senhor, mas, não é vir para a igreja, porque a igreja não salva ninguém, a igreja é necessária, mas vir para Cristo, e o termino, eu já falei duas vezes que terminar, vocês não acreditam nisso, mas agora concluímos, meus irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor, Santa Ceia, Santa Ceia, não aponta apenas para a morte, sacrificial do nosso Salvador, mas aponta para a ressurreição, é necessário, crermos, meus irmãos, que Cristo ressuscitou, eu sei que há uma dificuldade de crer, os discípulos tiveram dificuldade de crer, eles não acreditaram, assim logo de princípio, ah, o Senhor Jesus ressuscitou, mandaram avisar lá, ele sabia mesmo que ele ia ressuscitar, não, meus irmãos, houve dificuldade, eles não creram, mas nós devemos nos esforçar, nos aproximar dele cada vez mais, em oração, confessando os nossos pecados, e isso sem temor, de receber dele, esta benevolência, sabendo que somos fracos mesmo, que ele não despreza um coração quebrantado, e contrito, como nós lemos aqui na liturgia, então, você que está aqui, nesta noite, de fato, já tem esta convicção, clara, ou apenas é uma tradição, nós somos chamados de tradicionalistas, você pode fazer uma oração, se você quiser, não estou te convidando para aceitar Jesus de novo, estou te dizendo que você precisa entender esse esforço, que o Senhor Jesus disse aqui, que é necessário, e talvez orar dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, que sou, perdoa, e aceita-me, lembra do, publicando em fariseu, quando foi orar, fariseu, todo imponente, achando que era guardador da lei, não tenho adulterado, não tenho roubado, sou quase um anjo na terra, o outro não, o outro começou batendo o peito, e falou, Senhor, ser propício a mim, pecador, como é que está você hoje, nesta noite? Quem é você? Como eu disse, nós vamos embora daqui a pouquinho, não sei se eu vou voltar a ver vocês, mas nós estamos diante do nosso Deus, vou fazer uma oração nesse momento, depois da oração, eu vou passar, Elvis, a palavra para o reverendo Madral Weller, que vai nos conduzir,